Minha vida se resume em brigas, as contas já não tão em dia Eu quero paz pra minha mente, resolvi tão de repente que eu não quero me prender Eu não aguento mais você, desculpa eu não consigo mais te ver Eu quero é sair na sexta-feira, muita farra bebedeira e eu te explico o porquê Porquê? Minha vida se resume em três coisas Quer trabalhar pra pagar conta, namorar pra passar raiva e terminar pra sofrer de amor Porquê? Minha vida se resume em três coisas Quer trabalhar pra pagar conta, namorar pra passar raiva e terminar pra sofrer de amor Vem, vamos virar pequeno litro de jandão Hoje eu tô por dentro, eu tô soltinho, eu trato as gatas com carinho e todas elas tão na minha mão Vem, não sofro de amor e sofre só quem quer Hoje eu tô no ouro, eu tô na beca, as gatinhas tão sapeca e não largam do meu pé Vem, não sofro de amor e sofrer de amor Vem, não sofro de amor e sofrer de amor